Segundo o Congresso de Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva 2020 Atividade Cultural Declamação de poema pela Emília Duarte, da UFRN Emília é uma mulher branca, de cabelos longos e castanhos, que usa um óculos de grau de cor prata e veste uma blusa branca com pontilhados em preto. Ao fundo está uma parede branca. Poema Muralha, do livro Esperado Ouro, da autora Marise Castro Porque me abasteci, estou de volta. Trago comigo coisas abandonadas, coisas que os homens jogaram fora, placentas, gânglios, guirlandas, guelras. Retorno alimentada, perigosa, mais má, mais aberta. Hoje eu descobri que quando estou dormindo, Deus segura a minha mão e a leva para seu rosto. Para ele sou mulher e menina, para o mundo sou silêncio e desordem, lacidão e rumor, uma muralha que sempre desejou ser flor. Tchau. 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 Tchau.